Hoje eu vou te ensinar o melhor bolo de abacaxi do mundo. Então já clica no botão curtir e comenta aqui embaixo, eu amo bolo. Em uma panela em fogo baixo, vamos adicionar uma xícara de chá de açúcar. A minha xícara é de 240 ml. Vamos misturar esse açúcar sem parar até que ele vire um caramelo. Os ingredientes e o modo de fazer dessa receita vai estar descrito aqui nos comentários passo a passo. Esse é o ponto ideal que queremos para o nosso caramelo, já podemos desligar o nosso fogo. Assim que você desligar o seu fogo, já passe todo esse caramelo para dentro de uma assadeira. A medida da minha assadeira é de 30 por 20. E com o auxílio de uma colher ou uma espátula, vamos untar essa forma com o caramelo. Nesse processo precisa ser bem rápido, senão seu caramelo vai endurecer. Vamos adicionar um abacaxi cortado em rodelas. Cubra todo o fundo da forma com as rodelas de abacaxi. Se você assistiu até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então já clica no botão compartilhar e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Para você não vai custar nada e para nós vai fazer toda a diferença. Reserve a assadeira ao lado para continuarmos a receita. Em uma tigela, vamos adicionar 4 ovos inteiros. Adicione também 1 xícara de chá de açúcar refinado. Mas pode ser o açúcar cristal também, não tem problema. Acrescente 2 colheres de sopa bem cheia de manteiga ou margarina. Agora é só misturar tudo isso muito bem até que se homogeneize por completo. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Este é o ponto ideal, você já pode parar de misturar. Vamos adicionar 2 xícaras de farinha de trigo. Mas não vamos adicionar tudo de uma vez. Adicione metade agora e metade depois. Agora vamos peneirar essa farinha muito bem. É importante que você peneire essa farinha para que sua massa fique ainda mais fofinha. Vamos adicionar 1 xícara de leite. Mas faça igual a farinha, adicione apenas metade agora. E reserve a outra parte para depois. E agora não tem segredo, basta você misturar tudo isso muito bem até que se homogeneize por completo. Vamos adicionar a outra metade que reservamos e peneirar muito bem. Adicione também a outra metade do leite. Agora é só misturar tudo isso muito bem até que se homogeneize por completo e vire uma massa bem lisa e homogênea. E por fim, vamos adicionar 1 colher de sopa de fermento em pó químico. Agora é só misturar esse fermento para que ele agregue muito bem na nossa massa. Este é o ponto ideal, uma massa lisa e homogênea. Você já pode parar de misturar. Vamos colocar toda essa massa dentro da assadeira que reservamos aí ao lado agora há pouco. Com o auxílio de uma espátula, espalhe essa massa muito bem por toda a nossa assadeira, tentando deixar ela o mais plano possível. E para finalizar, vamos levar para assar ao forno pré-aquecido a 200 graus e deixar assar de 40 a 60 minutos. Depois de assar, é só esperar esfriar uns 10 minutos e desenformar. E a receita já está pronta. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixou o nome da sua cidade. E te agradecer por ter compartilhado essa receita. E até a próxima receita. Tchau!